E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Então, o último vídeo, acho que ficou sem áudio, não sei, vou ter que dar uma editada depois. Mas acontece o seguinte, né? Eu implementei uma ditadura aqui, né? E realmente, eu tinha falhado, mas eu voltei o meu save e eu fiz algumas modificações e agora eu consegui. Eu tô no dia 30. Você sabe que... E agora eu tô com comida sobrando, gente. Então, é, agora eu tô bem preparado, beleza? O que mais? Ah, eu tô sem árvore. Ué? Cadê a árvore? Cadê a árvore? Cadê? Eu tô com esse carro. Chegou a árvore. o dinheiro aqui a cara sem árvore para poder fazer pesquisa é preciso dar uma focada no coisa e fazer automa o aspecto do que é de facto O que é o que é? O que é o Factory cara? Oh Factory, por que não está fazendo? Ah, parece já árvore Como eu falei, a partir do dia 40 e pouco vai ter nevasca por vários dias, entendeu? Então eu tenho que armazenar comida Ahem Ahem Parabéns o nosso grande líder Apenas o que é mais saudável Não tem que fazer pesquisa É Era esse? Não era esse aqui Ah, bosta Sem diário Que bosta Hum Acho que vou fazer caso do prazer O que é? O que é? Ahem Ok Um Ahem O que é isso? 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 Cara, eu tô gastando בע. Cara, eu tô gastando steam pra caramba... Ae! Eu vou automatizar a comida 3 2 3 3 2 3 5 3 4 Atenção Ae! Beleza, tá de house. O que mais? Eficiência. Onde tu faz isso aqui? Aí depois eu foco no outro. Aí depois eu vou ter que focar no... Cadê? É resource. Pegar isso aqui. Coal Mining. Entendeu? Porque eu tô torrando carvão. Não sei por que tá acontecendo isso. Eu tinha carvão sobrando. 24 horas. Preciso de pesquisa, cara. 24 horas. Põe. Quebra. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Escrivazes, beleza. Vai ter que fazer comida, cara. Fazer casa de prazer. Fazer casa de prazer. Escutei, escutei. New law in the city. Fazer recursos. Escutei, escutei. Escutei, escutei. Escutei, escutei. Escutei, escutei. Escutei, escutei. Organização. Ó, já tá chegando aqui. Power Upgrade, Overdrive Coupling. Ó, Power Generation 3. Vou fazer Generator Power Upgrade. Generator Power Upgrade. Pode fazer isso aqui, cara. Vou fazer Steel. Ó, vou ter que fazer Whole Food. Whole Food. Vou fazer Food Reaction. Fazer Food Reaction. Fazer Food Reaction. Fazer cultura. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Temos casas mais aquecidas. E a temperatura também caiu para variar. Agora está chegando, vou ter que preparar para esse dia. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Tem que retorrar recursos para fazer casas Malditos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BORGE IN THE RATE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deu que fazer desbande. Deu que fazer desbande. Deu que fazer desbande. O que fazer desbande. O que fazer desbande. Pense nosso grande líder. Deu que fazer. Safety by Pass. Deu que fazer desbande. Vou colocar esse aqui. Vamos fazer essa pesquisa. Aí depois vou melhorar. Aí já entramos no... Estamos preparados para o engargo. All crews, turn over your tools. The shift is over. Glory to our great leader. Fudeu cara. Fudeu. Vai entrar inverno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que por enquanto está bom. Já fiz todos os upgrades. Tchau. 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 Belezinha. E aí, GPG. Nem vou usar esse aqui porque o consumo vai subir em dúvida. Ah, dá pra guardar mais 50%. Disperse. Agora que eu sou de citador, mano, posso sentar além desses caras. Vou fazer comida. 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 Ainda não chegou. Acho que no dia 44 de me chamar. O Stormy, eu já estou preparado. A Corcajita. Agora sim. Oh! Fodeu! Começou o Stormy. Fodeu, 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 fodeu. Agora fodeu. Nosso líder nos chamou a trabalhar. Os Flacters serão punizados. Vai morrer gente pra caralho. Eu tenho que fazer Rita. Automation. Vou até fazer Rita. Nossa, agora estou com o dobro de recurso pra guardar. Que maravilha. Deve ter feito faz tempo. O que mais que eu vou fazer? É... O enfermeiro check list. As pessoas vão... O enfermeiro check list. Mas está tomando meu. Que maravilha. Porque aqui ainda, cara corrida os corações. Que bom. E опять termostal. Talvez mais trêsところ. C harmonizar os aparelhos. Agora você vai me nação de ar. Você em colaborar toda aidade dos軍adores. Que maravilha. Estou segurando bem, estou segurando bem. Está perfeito. Pode ver. Pronto. Estou segurando bem. Nem vou apertar isso aqui. Vamos lá. Aí! O que mais eu tenho que fazer? 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 Abertura 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 Acabou, acabou Acabou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem mais gente. 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 Não tem mais gente aqui. Só mais um pouco. Só mais um pouco, gente. Aguenta firme. Aguenta coração. Não tem mais gente. 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 Ok. Então é isso, gente. Valeu.